Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com mais um exercício relacionado a mecânica 2, exercício relacionado a treliças. Então, nós temos um exercício relativamente rápido, só que pode acabar sendo um pouquinho complicado se você não entender exatamente o que está sendo pedido. Então, vamos ao enunciado. Marca alternativa correta. Se no sistema F vale 600 N, ou seja, nós temos F, F, F. Aqui vale 600, 600 e 600. E a treliça está em equilíbrio, podemos afirmar que Ay e Ax valem respectivamente, ou seja, Ay e Ax. Primeiro de tudo, procurar o ponto A. O ponto A está aqui. A Y. A Y quer dizer a resultante da força feita pelo suporte, né? A resultante da força não. A força feita pelo suporte no eixo Y. De repente pode ser para cima, para baixo, não sabemos. E também a X, que é a força feita pelo suporte A no eixo X. Pode ser para a sua direita no vídeo ou para a sua esquerda. Vamos analisar. Primeiro de tudo, nós temos 600 N aqui. Cada uma destas forças vale 600 N. A maneira mais simples aqui, de nós começarmos, é usar o recurso do momento. Aqui está bem evidente que nós podemos usar o momento. Então, se você tem alguma dúvida de como usar o momento, vá nos vídeos que estão nesse canal, os vídeos mais antigos, que tem várias explicações. Então, momento, vamos analisar. Aqui nós temos o suporte B e aqui nós temos o suporte A. Resumindo rapidamente, como é que você sabe se pode usar o momento ou não numa treliça? Primeiro, você imagina a treliça sem um dos suportes. Vamos imaginar que não existisse o suporte B. Aí você se pergunta, a estrutura giraria? Sim, se não tivesse esse suporte, com certeza começaria a girar. Perfeito. Depois disso, você recoloca o suporte e imagina a estrutura sem o outro suporte. Será que a estrutura giraria? Giraria, né? Provavelmente giraria. Apesar de ter rodas e ter o suporte, ele se deslizaria e cairia, mas ao mesmo tempo ele giraria aqui. Então, você pode usar o momento. Então, vamos ao momento. Você escolhe o ponto o qual ficaria mais fácil de aplicar o momento. Aqui você pode escolher ou o ponto B ou o ponto A. Eu vou escolher o próprio ponto A. Então, a partir de agora, o ponto A é a nossa origem. Então, aqui está a nossa origem. Então, tomando isso como verdade, você realiza o somatório dos momentos em A e tem que ser igual a zero. Então, vamos lá. Somatório dos momentos em A igual a zero. Vamos analisar tudo o que faz o momento em A. Então, a primeira força que faz o momento é 600. Então, 600. A força de 600, ela está posicionada vertical. Uma força posicionada de maneira vertical, ela só pode provocar momento em X, para fazer girar as coisas. Então, como se fosse assim, tem aqui e aí a força vem e faz girar. Então, uma força vertical só provoca momento em X. Então, já está posicionada correto. Qual é a distância X? 2, 4, 6. Essa é a distância X até o ponto A. Então, 600 vezes 6. Feito isso, você se pergunta. Essa força vai fazer a estrutura girar em qual sentido? Então, só vou pegar uma régua aqui, que fica mais fácil ainda de explicar. Imagina o seguinte, nós temos aqui o eixo X e essa força de 600 empurrando para cá. Então, ela vai fazer girar no sentido anti-horário. Sentido anti-horário. Então, o sentido anti-horário é positivo. Seguindo, temos mais uma força de 600. Agora, ela está posicionada também da mesma maneira, então ela só vai provocar momento em X e a distância agora é 4. Novamente, nós nos perguntamos, qual é o sentido de momento que essa força vai provocar? Então, o eixo X, ela puxando para baixo, vai provocar momento no sentido anti-horário. Ou seja, o sentido que é o contrário do relógio. Então, anti-horário positivo. Mais uma força. Mais, já vou colocar o mais porque eu já sei que vai ser o sentido anti-horário também, mais 600, que multiplica 2. Estas são as forças às quais eu tenho certeza. Como a origem que nós adotamos quando pontuar, e o somatório tem que ser igual a zero, nós precisamos de algo na estrutura que equilibre as coisas. Porque até então, só está sendo provocado no momento no sentido anti-horário. E isso aqui não pode tirar. Isso aqui tem que estar estático, parado. Ou seja, sobrou para o suporte B. Esse suporte aqui tem que ser quem está equilibrando tudo. Só que esse suporte, ele é um pouquinho mais complexo, talvez, do que você esteja acostumado a ver. Mas vamos verificar ele. Primeiro de tudo, ele é um suporte com rodinhas embaixo. Aqui estão as rodinhas. Ou seja, ele não é incapaz de fazer força nesse sentido. Ele só faz força assim. Se você analisar, para complicar mais ainda, o suporte está em cima de um plano inclinado. Até então, você está acostumado a ver planos horizontais. Então, o suporte com rodinha, ele não faz força no eixo X. Não faz, porque tem rodinha. Só faz força no Y. Como o plano está inclinado, você tem que analisar o seguinte. O suporte tem rodinhas. Então, aqui ele não faz força. Ele só faz força nesse sentido. Esse sentido é um sentido que forma 90 graus com o plano. Pode analisar. Então, tudo que é força que forma 90 graus com o plano, seja um plano horizontal ou torto, nós chamamos esta força de força normal. É uma convenção da física. É uma padronização da área da física. Então, força normal. Logo, nós podemos chamar uma força nesse sentido de força normal. Eu vou colocar BN. BN quer dizer B normal. Ou seja, é uma força que está nesse sentido e que ela tem 90 graus com o plano. Força normal. Correto? Vamos lá. Então, força normal. Todas essas outras forças estão provocando um aumento no sentido antihorário. São positivas. Esse suporte, que é o único que resta, aqui nós não contamos, porque aqui é a nossa origem, ele tem que estar negativo. Então, menos. Então, vamos analisar. Essa força normal, primeiro de tudo, ela está bidimensional. Bidimensional é capaz de provocar um aumento tanto no eixo X quanto no eixo Y. Quando nós temos uma força na vertical, ela provoca um aumento só no X. Quando nós temos uma força que está na horizontal, ela provoca um aumento só no Y. E quando nós temos uma força torta, ela é capaz de provocar um aumento tanto no X, porque ela tem uma componente Y, quanto no Y, porque ela tem uma componente X. Então, ela é capaz de provocar um aumento nos dois eixos. Vamos analisar. Primeiro, vamos analisar no eixo X. Eixo X. Para que ela provoque um aumento no eixo X, a força deve estar vertical. Então, ela está torta. Para ela ficar posicionada da maneira correta que eu quero, eu preciso fazê-la colar dessa maneira. Eu preciso fazer ela colar em uma posição vertical, para então ela fazer um aumento no eixo X. Então, para colar aqui, se aqui são 45 graus, aqui também vão ser 45. Então, para colar aqui, eu faço essa força vezes o cosseno de 45. Certo? Para ela provocar um aumento no eixo X. Acontece que, para provocar um aumento no eixo X, além de a força estar no sentido vertical, digamos assim, ela também tem que ter uma distância. Por exemplo, digamos que aqui na minha mão é o meu eixo de giro. Então, a força tem que ter sempre uma distância, para girar. Se a força estiver posicionada certa, mas ela estiver exatamente sobre o eixo de giro, não vai haver giro. E é exatamente o que está acontecendo aqui. O nosso momento está aqui. Aqui é o nosso eixo de giro. A componente da força, para ela colar aqui, existe. Ela poderia provocar um aumento no X. Só que ela não tem distância X. Ela não tem. Ela está exatamente sem distância X no eixo de giro. É a mesma coisa que você quiser abrir uma porta, empurrando no eixo de giro da porta. Ao invés de empurrar na panta, na maçaneta. Você não vai conseguir abrir a porta. Então, o B, N, B, N, Y, que seria esse aqui. B, N, Y, aqui. B, N, Y. Ele não vai entrar no nosso somatório de momento. Não vai entrar. Não quer dizer que ele não exista. Ele só não vai entrar. Vamos ao próximo. Novamente, a força está bidimensional. Agora, nós vamos analisar a componente X da força, para ver se essa componente provoca momento. Então, a componente X da força vai estar mais ou menos aqui. Essa é a componente X dela. Então, nós vamos dar o nome de B, N, X. Vou chamar de B, N, X. Então, é o seguinte. Para nós encontrarmos o B, N, X, a força precisa colar onde eu quero. Ela precisa colar aqui. Então, o ângulo para ela colar onde eu quero é 45. Então, B, N vezes cosseno de 45. Então, menos B, N, que multiplica cosseno de 45 graus. Pronto. Agora, nós temos uma força assim. A força nessa posição, na verdade, ela está indo para lá, mas, enfim, a força que está em cima do eixo X, ela é capaz de provocar momentos só em Y. Correto? Então, nós temos que analisar a distância Y. A força já está posicionada e agora é só ver a distância Y até o eixo de giro. A distância Y é 2. Está bem simples aqui. Então, B, N, cosseno de 45, vezes 2. Tudo isso é igual a zero. Somamos as três forças aqui e mais o nosso suporte para provocar momento apenas a componente X. É capaz de provocar momento. Então, a componente X é B, N, que multiplica cosseno de 45. E aí, todo momento tem que ter uma distância, vezes 2. 2 é a distância Y. Feita a conta. Agora, vamos calcular aqui, vamos analisar os valores. Vamos chegar, pelo menos, nessa hipócrita que é o nosso B, N. Vamos lá. Vamos lá. 600 vezes 6, 3600, mais 600 vezes 4, vai dar 2.400. Mais 600 vezes 2, vai dar 1.200. Menos. Agora, vamos já juntar tudo isso aqui. Então, cosseno de 45 e depois vezes 2. Vamos analisar o quanto dali. Cosseno de 45 é igual a 0,707. 0,707, 1. Vezes 2 é igual a 1,4142. Menos 1,4142, B, N, é igual a zero. Seguindo com os nossos cálculos. Vou jogar tudo para o outro lado. Menos. Antes disso, eu vou somar isso aqui. 7.200. Então, 7.200 menos 1,4142, B, N, é igual a zero. Agora, só mudar para o outro lado, isolar o B, N, então, menos 1,4142, B, N, é igual, passa para o outro lado, era positivo, ficou negativo, é igual a menos 7.200. Então, B, N, é igual a menos 7.200. Então, menos 7.200 dividido por menos 1,4142, nós teremos B, N, é igual a 5.091. Agora, muita atenção, muitíssima atenção, para entender o que nós encontramos. Nós encontramos o B, N, ou seja, nós encontramos a força normal desse suporte B. Então, B, N, aqui, eu vou substituir já, ele é 5.091, vírgula 21, arredondando. Esse é o meu B, N, tá? Então, encontramos. Agora, tendo encontrado todos os suportes, nós podemos fazer o seguinte, nós podemos descobrir as forças desse suporte através do somatório de forças externas da estrutura. Só que, para isso, no somatório das forças externas, você vai somar as forças no eixo Y e as forças no eixo X. Só que essa força encontrada, ela está bidimensional. Nós não temos as componentes dela no Y e no X. Mas é muito simples para encontrar. Basta fazer essa multiplicação aqui, ó, e nós encontramos. Então, por exemplo, a força 5.091, vírgula 21, ela tem uma componente aqui no X. Para nós encontrarmos essa componente, basta nós multiplicarmos 5.091, vírgula 21, vezes um cosseno do ângulo para ela colar. Então, vezes um cosseno de 45, que ela vai colar aqui. Então, vamos analisar aqui. Então, vamos analisar. O cosseno de 45 é igual a 0,771, que multiplica 5.091 com o que 21, que é igual a 3.600. Então, essa componente aqui, ela vai ser 3.600. Essa componente aqui, 3.600. Agora, essa outra componente aqui, tá? É a mesma coisa. 5.091, vírgula 21, qual é o ângulo que falta aqui para colar? Falta 45 graus para colar. Então, o BNY é igual a 5.091, vírgula 21, que multiplica com o cosseno de 45 graus. BNY será igual a 3.600 também. Mesma coisa. Então, essa componente aqui, fica 3.600. Pronto. Agora, deixa eu só... Pronto. Agora, a princípio, nós temos muitas informações. Eu acredito que nós já podemos encontrar ambas as informações desse suporte, que é aquilo que é solicitado no exercício. Vamos apagar aqui. Olha só. O que eu vou usar agora? Agora, eu vou usar somatório de forças em um corpo. Imagine que a treviça é o corpo. Imagine a treviça como o corpo inteiro. Ou seja, todas as forças externas à treviça, elas têm que se equilibrar. Ou seja, o somatório das forças em Y, o somatório das forças externas tem que dar zero, e o somatório das forças externas em X tem que dar zero. Forças externas em uma treviça, quem são? Então, temos uma, duas, três forças, e além disso, os suportes também são considerados forças externas. Então, vamos lá. Primeiro, vamos começar o somatório mesmo. O somatório das forças em Y igual a zero. Então, vou analisar tudo o que eu tenho certeza que vai para baixo. Tudo o que eu tenho certeza que vai para baixo. Primeiro, 600 para baixo, mais 600, vai para baixo, mais 600, que também vai para baixo. Tudo isso eu tenho certeza que vai para baixo. Não desconheço mais alguma coisa que vá para baixo, que eu tenha certeza. Eu coloco o sinal de igual. Do outro lado da igualdade, eu coloco tudo o que eu tenho certeza que empurra para cima. Então, olha só. Essa força aqui que está torta, a gente não usa agora. Por quê? Porque a gente já tem a componente dela que nos interessa, que é a força em Y. A gente está fazendo só o somatório em Y. Então, 3.600 vai para cima. Até então, tudo o que eu tenho certeza. Então, olha só. Agora, além disso, nós temos o suporte, que nós não sabemos se vai para cima ou para baixo. Então, você tem que se fazer a seguinte pergunta. Para baixo, eu já tenho 3.600. É isso? Desculpa, 3.600 nada. 1.800. É isso que eu tenho. 3.600, 18. 1.800. E para cima eu tenho 3.600. Qual é o lado que precisa ajuda para equilibrar? Claro que é esse lado, porque esse aqui já tem mais força. Então, provavelmente, o AY está desse lado. Então, eu jogo AY para esse lado. Então, vamos lá. AY é igual a 1.800. 1.800. Somei tudo isso aqui. 3.600, 18. 1.800. Desculpa. AY mais 1.800 é igual a 3.600. Então, AY é igual a 3.600 menos 1.800. AY é igual a 1.800. Importante. 1.800 para baixo. Tá? Por quê? Eu coloquei o AY do lado das forças que estão puxando para baixo. Então, AY é para baixo. Está aqui ele. Então, achamos o AY. AY está fazendo força para cá. Para baixo. 1.800. Está aqui o meu AY. Seguindo com um dos nossos cálculos. Usamos o somatório das forças em Y. Agora vamos usar o somatório das forças em X, que foi o eixo que nós não usamos ainda. Então, a mesma coisa. Somatório das forças em X e igual a zero. Então, em X é só para um lado ou para o outro. Ou seja, essas forças que estão em cima de Y, elas não entram no somatório X. Vamos lá. O que nós temos em X? O que nós temos certeza, pelo menos? Nós temos certeza absoluta que tem uma força de 3.600 para o lado esquerdo do vídeo. Então, 3.600 está para aquele lado. Não tenho mais certeza nenhuma em relação a forças que vão para o lado esquerdo do seu vídeo. Então, eu coloco o sinal de igual. Do outro lado do sinal de igual, a princípio eu coloco as forças que eu tenho certeza absoluta que vão para o lado direito. O problema é que eu não tenho nenhuma força a qual eu tenho certeza absoluta que vai para o lado direito. O que eu tenho? Eu tenho um suporte que é capaz de fazer força no eixo X. Ora, se nós temos 3.600 para a esquerda, muito provavelmente nós podemos deduzir que esse suporte vai ter que estar fazendo uma força para a direita, de mesmo valor. Então, aqui vamos colocar como se fosse o AX. Pronto, deduzimos. AX é igual a 3.600. Então, 1.800 e 3.600. Vamos analisar se tem resposta para nós. Podemos afirmar que AY e AX valem respectivamente. Ou seja, na alternativa, em primeiro lugar vai ser citado o AY. O AY é 1.800. Então, está aqui, 1.800, foi citado. Tem mais alguma aqui com 1.800? Tem, tem essa aqui, a única. Então, isso aqui a gente descarta por enquanto. E AX, na alternativa, tem que ser a segunda resposta, que é respectivamente. E AX vale, o AX vale 3.600. Então, está aqui a nossa alternativa. Ó, o AY vale 1.800 e o AX vale 3.600. Então, está resolvido aqui, certo? Então, até então, aqui está feito o exercício que havia sido solicitado em relação ao enunciado. Algumas dúvidas que você pode ter é o seguinte. Se a força de 1.800 vai para baixo, ela não seria negativa? A questão é a seguinte. Não existe força negativa. Não existe. A força sempre vai ser positiva. Pelo menos a força como está caracterizada dessa maneira, que é a força em intensidade. Ela vai ser sempre positiva, tá? Então, aqui a gente tem... Vamos continuar aqui. Então, aqui a gente tem o exercício resolvido. Esse foi o exercício resolvido, o qual nós nos propomos a fazer, certo? Para você que quer entender um pouco mais ainda, quer treinar mais ainda, você pode fazer o seguinte. Você pode resolver a treinista inteira. Aqui é simples. Por onde você começa? Vamos fazer rapidamente aqui. Nós já temos todos os valores... Opa! Essa é a alternativa. Nós já temos todos os valores colocados aqui. Outra dedução rápida que nós podemos fazer. Aqui nós temos distância 2 por 2. Notem que a estrutura tem vários triângulos com 2 por 2 de distância. Então, se são 90 graus e os dois lados são iguais, esses ângulos são todos 45 graus. Essa é uma dedução. Tudo 45 graus. Aqui... Aqui... Eu coloquei um triângulo... Um visto imaginário aqui. Ele formou outro triângulo aqui de 45 por 45. Ou seja, esse ângulo aqui... Aqui também vai ser 45. E aqui também 45 graus. Então, o único ângulo que sobrou esse aqui... Nós temos 90. O total tem que ser 180. 180 menos 90. Aqui vai ser 90 também. Então, esse é o ângulo... Ré. Aí, agora... Nós já temos várias informações. Nós já podemos fazer algumas deduções... Rápidas. A primeira dedução, sem fazer cálculo nenhum... É a seguinte. Nesse ponto aqui, que não tem nome, nós temos uma força F que está em Y, uma barra que está em Y e outras duas barras em X. Se você começar pelo somatório Y, essas duas barras não entram no somatório. Então, a gente só tem uma força e uma barra. Logo, se a força está para baixo com 600, a barra tem que estar para cima com 600. Se essa barra, numa das pontas, ela está fazendo força para dentro, na outra também está fazendo força para dentro. Ou seja, se a barra está se comprimindo, é porque ela está sendo tracionada. Então, está aqui a resposta da treliça. Seguindo com o desenvolvimento rapidamente. Se nós pegarmos este nó e fizermos o somatório das forças em Y, começar por Y. Então, o somatório das forças em Y é igual a zero. Essa barra está em cima de X, ela não entra no somatório. Então, o que nós temos para baixo? 600. Se nós temos 600 para baixo, a única outra força que interfere em Y, ela tem que estar para cima. Então, a gente já conclui. Se essa barra está fazendo força para dentro, na outra ponta também é para dentro. Ou seja, se a barra está se comprimindo, é porque ela está sendo tracionada. E nós analisamos o seguinte. 600 igual. Aí, desse lado, vai tudo que vai para cima, que é essa barra. Nós estamos analisando esse nó aqui. Então, essa barra vai ser... O problema é que não tem nem nome a barra aqui. Eu vou chamar de... O que eu posso chamar? Vou botar força só. Vamos de nó em nó. Estamos analisando esse nó aqui. Aí entrou essa barra. Então, força. Só que a força não está em cima do eixo Y. Então, ela tem que colar no Y. Então, força vezes o cosseno de 45. Então, o que falta para colar. Então, força é igual a 600, dividido por o cosseno de 45 graus. Vamos analisar rapidinho aqui. 0,7707. Então, 600... Dividido por ponto 707. Vai dar 848,65. Então, aqui, essa barra é 848,65. Encontramos essa barra. Agora, vou apagar aqui. Nesse mesmo nó. Estamos analisando esse nó aqui. Nesse mesmo nó, nós podemos fazer também somatório das forças em X. Então, somatório das forças em X igual a zero. Então, em X, a força de 600 não entra no somatório, porque ela está em cima de Y aqui. Em X, nós temos essa barra que está puxando para a direita do vidro. Se essa barra está para a direita, a única outra barra tem que estar para a esquerda, para equilibrar o sistema. Logo, se aqui está para fora, na outra ponta está para fora também. Ou seja, se a barra está se tracionando, é porque ela está sendo comprimida. E vamos analisar com o quanto. Para o lado esquerdo, nós temos essa força. Como não tem identificação, vou chamar só de F. Temos F, que já está em cima do plano. E, para o outro lado, nós temos 848,65. F, que multiplica o seno de 45, para colar na estrutura. F é igual a, e aqui... É igual a 600. Então, F igual a 600. Logo, essa barra aqui está sendo comprimida com 600. Seguindo, nesse outro nó, nós temos apenas uma força de 600 indo para a direita. As outras, essa força está em cima de Y e essa está em cima de Y. Se nós analisarmos o eixo X aqui nesse nó, agora nós estamos nesse nó. O eixo X, nós temos apenas duas barras em cima do X. Uma delas é 600 e está indo para a direita. Então, em função disso, a outra barra tem que estar indo para a esquerda. E tem que ser 600 também. Está indo para a esquerda. Esse para cá é dessa barra. Então, se a barra está se abrindo, na outra ponta ela também se abre. Ou seja, se a barra está se tracionando, é porque ela está sendo comprimida. E aí nós já encontramos o outro nó. Vamos seguir rapidamente para acabar com essa estrutura que faltam. Nesse nó B, nós temos 3.600, que é do suporte. Então, se você analisar o eixo Y, nós temos 3.600 para cima. Esse 3.600 é do suporte. Então, se tem 3.600 para cima. E além do suporte, a única coisa que está em Y não é a própria barra, quer dizer que a barra vai estar fazendo 3.600 para baixo. Então, essa barra está fazendo 3.600. Se ela está para baixo, quer dizer para fora, na outra ponta ela vai estar para fora também, essa barra. Se a barra está se tracionando, é porque ela está sendo comprimida. Pronto. Se analisarmos aí nesse nó, nós temos também o somatório das forças em X. Em X, nesse nó, nós temos apenas o suporte que faz 3.600 para a esquerda e temos a barra. Se o suporte faz 3.600 para a esquerda, a barra tem que estar fazendo 3.600 para a direita. Então, essa barra é 3.600. Se ela está se abrindo numa ponta, na outra ela se abre também. Se ela está se abrindo, é porque ela está sendo comprimida. Então, já encontramos essa outra barra. Seguindo, já encontramos tudo, faltaria apenas uma, duas, três barras. Vamos ver como é que nós poderíamos encontrar. Vamos analisar por esse nó aqui. Nesse nó agora, se nós analisarmos o somatório das forças em Y, nós temos para baixo, tudo que nós temos para baixo. 1.800 do suporte. 1.800 para baixo. Nós temos para baixo, além disso, não sei, não tenho mais certeza de nada. Então, coloco no igual. O que nós temos certeza para cima? Para cima nós temos certeza em relação aos 3.600. Essa força aqui para cima é o 3.600 da barra. 3.600. Além do suporte que é para baixo e dessa barra que é para cima, nós temos só mais essa força aqui. Ora, se são 3.600 para cima e 1.800 para baixo, essa força tem que estar ajudando para baixo. Então, se ela está para dentro, na outra ponta está para dentro. Ou seja, se a barra está se comprimindo, é porque ela está sendo tracionada. Então, essa força vai ajudar para baixo. Então, ela ajuda aqui. Ela ajuda aqui, ó. Mais a força, essa força aqui, que multiplica o cosseno de 45. Então, F vezes o cosseno de 45 é igual a 3.600 menos 1.800 que passa para o outro lado, é 1.800. Então, força é igual a 1.800 dividido por cosseno de 45 graus. 2.500 e 45. Vamos aí, vamos mudar para 2.446. Só para afirmar. Vou ser aqui para o outro lado, vou ser aqui para o outro lado, vou ser aqui para o outro lado, vou ser aqui para o outro lado. É isso aí, 2.546. É isso aí, 2.546. Então, essa força aqui, mais 2.546. Vamos analisar agora, somatório no eixo X, desse mesmo suporte. Somatório das forças em X igual a zero. Então, nós estamos nesse nó aqui. Então, em X nós temos 3.600 para a direita. Aqui. Essa força está em cima de Y, não entra. Essa está em cima de Y, não entra. E nós temos 2.546 para a esquerda. 2.546 vezes o cosseno de 45. Para colar onde eu quero. Ou seja, Esse lado é o lado mais fraco. Então, essa força aqui tem que ajudar para esse lado. Então, eu vou chamar de F. O F está aqui ajudando. Então, F vai ser igual a 3.600 menos 2.546. 3.600 menos 1.800. Logo, F é igual a 1.800. Então, aqui vale 1.800. Se está para dentro, está para dentro aqui também. Se está se comprimindo, é porque está sendo tracionado. E por último, Essa eu vou deixar para você fazer, Para você tentar fazer. Nós teríamos essa última barra aqui. Essa última barra, você pode escolher qual nó você quer resolver. Você pode fazer ela pelo somatório das forças nesse nó. Ou pelo somatório das forças nesse nó aqui. Aí eu vou deixar isso aqui para você resolver. O exercício só pediu suporte. Nós fizemos bem mais aqui. Está tudo calculado. É um pouco chato de fazer, porque a figura não está identificada. Em função do exercício, pedia apenas um dado. Não ficaram identificados os nós. Então, mesmo assim, nós calculamos tudo. Aí, isso aqui, você tenta fazer para ver como você está. Certo? Até o próximo vídeo.